Rino Serviços Automotivos, nós estamos aqui na recepção que a gente tanto fala, né Lu? É isso aí. Um ambiente gostoso pra você poder aguardar o seu serviço, uma sala climatizada com até alguns itens de lazer aqui, gente. Vale a pena, viu? E não só isso, é claro. Todos os serviços pra você cuidar do seu automóvel do jeitinho que você gosta, hein? Vamos passar em muita coisa boa que você sempre traz, Lu? Bastante, mas agora chegando as férias, né? É verdade, tem que prevenir, né? Cuidar direitinho. Tem que cuidar direitinho. E aqui na Rino é possível, né? Sempre. Sempre. A gente fala pra gente tudo que vocês prepararam pra nós. Então nós temos a troca de correia dentada com tensor mais mão de obra a partir de R$ 229,99. Olha que beleza, sempre fica um preço bom, hein Lu? Sempre, um super preço. É, que é mais de bom. Nós trabalhamos também com retífica de motores. Olha que beleza, gente. E aí? Uma coisa que o pessoal sempre fica preocupado é com quanto vai gastar com isso. Aqui eu imagino que tem serviço de qualidade, preço baixo, conforme a de pagamento facilitada. Tô errada? Super facilitado. Por aí, geralmente o parcelamento é feito somente da mão de obra ou somente das peças. Aqui não, nós parcelamos peça e mão de obra. Olha! Nós temos a retífica a partir de R$ 2,490. Nós parcelamos esse valor em 10 vezes sem juros. É peça mais mão de obra. Gente, que beleza. Não tenha desculpa. Agora você consegue fazer o que você precisa no seu veículo, ficar tranquilo, né? Bem tranquilo. Com certeza. É aqui na Rino Serviços Automotivos. Vamos passar o endereço, Lu? Vamos lá. Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 942. Qual que é o telefone para quem quiser mais informações? 2408-0091. Rino Serviços Automotivos. Vem pra cá já.